E olha só gente, sabe onde você encontra essas delícias das uleicas doces de São Pedro? Aqui em Piracicaba tem lugar sim, é na Império dos Doces, você encontra uma variedade sim. E sabe onde fica? Aqui no supermercado Almarte, com toda a comodidade e facilidade para você, estacionamento coberto e lembrando também horário estendido, porque a loja funciona de acordo com o funcionamento do Almarte, olha que bacana. E olha o que você encontra aqui, essa variedade de bolos deliciosos, os mais procurados, olha que delícia, de churros, de Nutella, de leite ninho e também o de Kit Kat, além de muitas e diversas opções. Ah, dá para fazer as encomendas também, viu, para o seu Natal, aniversário, eventos, confraternização. Vem e aproveita. Lembrando que aqui também você encontra uma variedade de tortas da Cacau Show, diversos sabores. E olha, gente, também vem relembrar aqueles doces da infância, olha, já peguei o meu. Aqui você encontra, por exemplo, olha, a Maria Mole, também o amendoim, gente, o doce de abóbora, o pé de moleque, a cocada, ai, são diversos. Então vem deixar as suas tardes, os seus dias, as suas noites bem mais deliciosos e saborosos aqui no Império dos Doces.